Música Produtores que trabalham com princípios da economia solidária se reúnem no entorno de Brasília para compor a quinta plenária do setor. O evento acontece a cada três anos. A repórter Manaira Lacerda traz mais informações. Durante toda essa semana, cerca de 700 representantes dos mais diversos empreendimentos de trabalho coletivo do país se reúnem em Lusiânia, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Brasília, para compor a quinta plenária nacional de economia solidária. O evento tem como objetivo discutir as direções do setor e mobilizar os movimentos sociais. A economia solidária estabelece uma forma diferente de produção, sem agredir o meio ambiente, sem relação de chefia e com base no companheirismo. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária é o principal promotor da plenária. O que é fundamental na economia solidária é que a gente articula saber acadêmico, saber técnico com saber popular. Como eu disse, a não hierarquia social é fundamental na economia solidária. Então, é um aprendizado coletivo, é um aprendizado conjunto que, com absoluta certeza, vai fortalecer as questões das bases, as questões sociais e, sobretudo, as relações de trabalho. Uma das principais reivindicações que saem aqui da plenária é pela regulamentação da economia solidária no país, sobretudo do oferecimento de crédito específico para este ramo e também da formalização de trabalho. Um dos empreendimentos que estava presente era a Misturando Arte, uma iniciativa de Porto Alegre que reúne 11 colaboradores na produção de acessórios feitos com materiais reaproveitados. Eles também oferecem cursos de artesanato. Segundo uma das integrantes do grupo, a renda total é de cerca de R$ 1.500 por mês. Para ela, o país ainda precisa valorizar mais a economia solidária. Hoje está faltando espaços de comercialização da economia solidária. Também falta para nós linhas de crédito que realmente atendam os empreendimentos econômicos solidários. Ainda falta que os próprios empreendimentos, os integrantes dos empreendimentos, consigam perceber que não é só a grana que está ali, mas que também tem a percepção sobre o mundo, o que ele está fazendo nesse sistema, o que é o sistema financeiro hoje, como ele acaba trazendo essa desigualdade. Um exemplo de sucesso é a Rede Chique Chique, uma associação de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que trabalha com pesca, artesanato e agricultura familiar. O grupo atinge cerca de 300 pessoas direta e outras mil indiretamente. São produtores de 12 municípios que vendem o trabalho em feiras organizadas pela rede. Segundo a coordenadora financeira do grupo, alguns colaboradores arrecadam cerca de um salário mínimo por mês. Essa coletividade faz com que a gente consiga se inserir no mercado para que a gente tenha regularidade e consiga atender diversidade de produtos. Não ser uma pessoa isolada que tenha só um coentro, mas seja um coletivo que você possa trazer um pouco de um, um pouco do outro e que isso você possa estar atendendo no mercado. Eu acho que essa circulação de produto, tanto para compra, como para venda e como para consumo, faz com que você, estando organizado em rede, você possa ter um rendimento, você possa ter uma renda melhor.